oi pessoal tudo bem com vocês então hoje está gravando o primeiro vídeo gente abrindo dedos abrindo dedos estamos aqui com mais uma encomenda então vamos começar hoje então já vai deixar no seu like e se inscrever no canal então vem comigo vem comigo temos aqui gente olha porque esses dias eu tô sabe se meio do dói né Anny e aí a base falando meio rouco precisa fazer uns negócios e tal e tal é que eu preciso arrancar uma tipo preciso arrancar três dentes deixa eu fazer um vídeo pra contar outra história né se eu tô falando meio errado mas tô aqui pra gravar o vídeo né Anny então vem comigo vamos lá então aqui a gente tá escrito porque embaixo tem um papelzinho nas encomendas que tem tipo onde é o lugar A Artaus taus embaixo tem escrito que são brinquedos então a gente vai abrir né? A gente ficou curiosa é ainda vamos lá porque aqui são a aberta de que tudo com os sete abre o olho Olha! 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 Olha o bolidinho! Olha o bolidinho! Não, calma, deixa abrir! Eu vou! Abbi, abbi, chá! Abbi, abbi! Abbi! Bravo! Feliz! Bravo! Feliz! Ai, olha o bolidinho! Ai, esse é muito bom! Ai, nossa, esse é muito bom! Ai, nossa, que bonitinho! O que é esse daí? Esse daqui é um vitorio. O nome é muito complicado! É muito complicado! Então vamos ver o que que veio, hein? Tá! Veio dois... Dois pop-its! Esse pop-it é uma? Maçã! Maçã! Vamos ver se o pop-it dele é bom! Acho que é daqui a lado... Calma, eu já vou te dar! Esse pop-it! A barra vai abrir pra você? A barra vai abrir pra você? Os dois lados são muito bons! Ó! Oba! Oba! Abre, abre! Abre o outro bar! Abre! Abre o outro bar! Abre! Abre o outro bar, viu? Olha que legal! Deixa eu ver! Está ali! Ai! O favorito! Foi esse? Olha que bonitinho! Ai, você está feliz ou bravo? Eu estou bravo! Estou brava! Estou brava! Tá feliz ou bafo? Bafo, hein? Bafo? Que é o bafo, ó. Ó, a bafo feliz, ó. A bafo tá muito feliz, ó. Olha, beijões, polvô pitum, super fãs, assim, ai, gente, olha, que bonitinho. Deixa eu filmar de pertinho. Esse daqui é o polvo, né? É o polvo do humor, mais conhecido como bipolar. É polvo. Polvo. Olha. Isso mesmo, olha lá. Ele faz caretinha. Aqui tem um pop-it de maçã. Cadê o outro pop-it? Esse. Vamos mostrar esse pop-it. Ah, não, gente, esse daqui. E o que é o outro? É uma cobrinha? Não, não é uma cobrinha. É tipo uma pulseira. Depois eu vou pesquisar o nome, aí eu falo pra vocês. Só que tem um setor que, assim, eu conheço por vista, tem um exame muito louco. Os jois, os jois, os jois. Ah, melhor que delícia, ó. Olha, escuta aqui, pessoal. Oba, oba. Vai, aperta você. Apertou o feed toys? É. Tô vendo. Nossa. Então tá, gostou muito você? É sim. Você gostou? É. É. Esse aqui foi meu primeiro e esse aqui foi meu segundo. Esse foi meu terceiro e esse foi meu quarto. Favorito. Esse é o favorito. Opa, opa. Vira assim, ó. Opa. Opa, filha, filha. Assim, ó. Opa, filha, filha. Opa, filha. Não sei como tirar. Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe seu like e se inscreve no canal. Um super beijo e até a próxima. Tchau. Gente, a gente vai publicar as coisas aqui Calma. Calma aí. Ai, acho que é só loucura minha mesmo. Olha, gente. Olha, gente. Tchau. 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 Tchau.